Foda-se 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 Ai, que dozinha Tem, meu Ju Ai, tadinha, gente, tá com gripe Hum Eu tô deitada e me aparece esse bicho Mata Ai, que dozinha Joga o chinelo fora agora Não, eu não vou jogar o chinelo Joga esse bicho fora, então Joga ele fora Foda-se 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 Obrigado. Obrigado. Menor vídeo da internet.